As equipes vêm batalhando para chegarem à final. O primeiro jogo da semifinal já definiria quem seria o primeiro time que iria disputar a final da Copa. O campeonato, vamos dizer assim, que foi bom, porque o objetivo do campeonato é os funcionários participarem, os patrões, juntamente com as suas empresas. E o objetivo do campeonato é esse aí, dar oportunidade para aqueles empregados de empresa participarem do campeonato. Então praticamente uma das equipes finalistas é da Coca-Cola. É, a Coca-Cola está ganhando aí pelo placar, me parece que até a hora que eu estava assistindo ali estava 8 a 0, mas deve estar fazendo mais, então ela já é finalista. E o próximo vai sair aí entre o jogo ganhando a Pena e o Cap e também a Luiz Dreyf. A Coca-Cola é uma equipe que vem se destacando. É, ano passado ela foi campeã, né, ela ganhou ano passado da equipe da Luiz Dreyf, foi uma grande final. E a gente espera que esse final também seja uma grande final com as duas equipes que chegarem aí. Lembrando que a final é na próxima sexta-feira. É, a final é dia 9, nós vamos sortear aí duas bicicletas, né, dois televisores e também uma moto Honda 125 para o torcedor que comparecer aqui dia 9. Então ele chegando aqui dia 9, não precisa ter participado dos outros jogos, chegando aqui participando, pega o cupom e participa e concorre? É, ele vai preencher um cupom, né, e no final do jogo, do jogo aliás, a gente vai sortear, né, a gente começa sorteando aí o do primeiro e a moto fica em último lugar, né. Então pode vir, né, pegar seu cupom e concorrer aí dia 9, essas cinco premiações. Brasil Foods e Kaiser Coca-Cola terminaram a partida. 11 para o Kaiser Coca-Cola e 1 para o Brasil Foods. Em seguida, a Luiz Dreyfus e Pneucap. Luiz Dreyfus venceu a Pneucap por 6 a 1. A grande final acontece na próxima sexta-feira, entre Kaiser Coca-Cola e Luiz Dreyfus, há 20 horas no Vila Ilão.